Música Pessoal hoje eu vim aqui na Avenida Paulista Porque todo domingo tem a iniciativa de alguém que apoia a reforma da Previdência E tá aqui lutando pelo Brasil Meu brother André Bolini Que tá aqui com a sua mesinha a favor da reforma Bolinão Ó, saca só A nova Previdência não é do Bolsonaro, não é do Maia É do Brasil Então a gente tem que vir defender o que é nosso Música Eu venho aqui todo domingo com essa mesinha Pra conversar, debater, dialogar A gente tem que sempre, como o Vinicius fala Construir pontes Música Se uma pessoa é contra a reforma Vamos explicar porque ser a favor E sempre de modo muito respeitoso E o mais legal é que na internet a gente vê muita gente contra, né? Postei até esses dias alguém batendo e tal Mas eu acho que tá muito frio pra eles virem aqui conversar com a gente Porque é só pessoas a favor A pessoa é contra a reforma Eu acho que tem que ir para a reforma Porque senão o negócio já quebrou faz tempo, né? Se não, onde quiser Obrigado Se a favor Obrigado Tem que acontecer Não, pode contar com isso Como o Bolini falou Quem ganha com essa reforma não é o Bolsonaro, o Rodrigo Maia O partido A ou B Quem ganha é o Brasil, pessoal Quem ganha é o Brasil, pessoal E? 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 Inc.